Médicos estrangeiros que trabalham aqui, se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde. Ou seja, tentaram acabar com os médicos, tentaram vender toda a imagem negativa dos médicos de forma pejorativa, agredir, não tiveram sequer vergonha de pedir desculpas aos médicos cubanos que foram embora desse país.